Biografia de Anitta Anitta é o nome artístico de Larissa de Macedo Machado, 1993, uma carioca nascida em Honório Gurgel, subúrbio situado na zona norte do Rio de Janeiro. A cantora, que deu os primeiros passos na carreira artística aos oito anos, é hoje um dos grandes nomes da música brasileira e as suas criações têm repercussão internacional. Vida pessoal Oriunda de uma família humilde, a cantora é filha de um vendedor de bateria de carros, Mauro Machado, com uma costureira artesã, Miriam Macedo. Larissa de Macedo Machado é também irmã de Renan Machado, seu produtor e sócio. O pai de Anitta separou-se da mãe da cantora quando a menina tinha apenas um ano e oito meses e mudou-se para a região dos lagos, litoral do Rio de Janeiro. Em termos religiosos, a cantora é há muitos anos adepta do candomblé. Anitta foi casada com o empresário carioca Tiago Magalhães. A celebração aconteceu em 2017 e o casal se separou cerca de dez meses depois da união. Carreira O gosto pela música começou cedo e já com oito anos Larissa cantava no coral da Igreja Católica de Santa Luzia. A menina foi levada para conhecer o espaço através dos avós maternos, Pedro e Glorete. Quando completou 15 anos, se interessou também pelo universo da dança e, além de dar aulas, se apresentava em bares de dança de salão. Com 16 anos, começou a postar vídeos na internet cantando e dançando. Graças aos vídeos, Anitta foi descoberta pela Furacão 2000, uma empresa de destaque no ramo da música. Sua primeira canção, Eu Vou Ficar, estourou no mercado. Apesar de ter vocação artística, a cantora teve outros trabalhos antes de se dedicar de corpo e alma à música. Larissa trabalhou como vendedora da loja de roupas taco e fez estágio na empresa mineradora Vale do Rio Doce. A compositora chegou a ingressar em uma escola técnica de administração, mas logo abandonou o curso para se dedicar exclusivamente à música. A origem do nome O nome artístico Anitta foi escolhido graças à famosa minissérie Presença de Anitta, exibida pela Rede Globo. Na criação, a protagonista Anitta, representada pela atriz Mel Lisboa, era uma jovem ninfeta sexy e sedutora que encantava a todos. Os sucessos da carreira O Show das Poderosas, 2013, foi a primeira grande criação que fez sucesso com o público tendo alcançado um milhão de visualizações em apenas uma semana após o lançamento do clipe. Depois vieram os sucessos, não para, menina má, no meu talento, deixa ele sofrer, dengue essa mina é louca. Com desejo de alcançar uma carreira internacional, Anitta gravou o clipe de meiga e abusada com o americano Blake Farber em Los Angeles. A canção Vai Malandra foi outro pico da sua carreira, marcada pelo lançamento.